Nós viemos à Bienal do Livro, que está acontecendo aqui em São Paulo, para contar mais para vocês sobre o evento. Então, vem com a gente! Os livros de romance continuam sendo um dos gêneros mais populares entre os leitores, graças à sua capacidade de proporcionar uma conexão emocional e profunda. Eu gosto, assim, de romance que tenha talvez uma pitadinha de drama, mas que tem que ter final feliz, gente, porque de sofrer já basta a vida, né? Mas Animes to Lovers também eu gosto. Gosto um pouco de Segunda Chances, de melhores amigos que se apaixonam. Eu gosto, não vou clichê! Romance é um dos gêneros mais procurados e mais aclamados pelas pessoas. Mas eu quero saber uma coisa. E aí, esse gênero também tem química com você? Romance histórico, romance de amigos e até mesmo inimigos para namorados, o gênero atende a diferentes gostos e se mantém no topo das listas de mais vendidos. A popularidade do romance é reforçada pela busca de conforto e finais felizes. Cada história tem uma coisinha diferente. Por exemplo, a história de Veneno na Montanha foi a seguinte. E se uma garota cometesse um crime para ser enviada para a maior prisão do continente, porque ela precisa salvar uma pessoa? Então, foi isso que começou tudo, sabe? Mas existem algumas outras histórias que é por causa do protagonista. Ele aparece na minha cabeça e eu quero escrever sobre ele, ou é uma música que me inspira. Então, cada livro vai nascer de uma forma diferente. Mas também a importância de ensinar a leitura desde cedo na infância contribui para o desenvolvimento da linguagem e da comunicação. Crianças que têm contato com os livros desde os primeiros anos de vida costumam ter um vocabulário mais amplo, além de estimular a imaginação e a criatividade. Eu comprei esses dois aqui, o 2 e 3 da N. Ela é bem legal, ela é bem agitada e bem falante. Eu gostei como ela fez a amizade com... qual que é o nome dela? Ah, Diana! A inclusão de recursos como libras, audiodescrição e realidade aumentada em livros tem se tornado uma necessidade cada vez mais evidente no mundo da literatura. Ela vem para aguçar a curiosidade das crianças. Então, a partir do momento, com o aplicativo da editora, você aponta a câmera do seu celular, sobe um bonequinho e o cenário em 3D, além do autor convidando para a leitura. E a gente sabe que criança, hoje em dia, a gente precisa aguçar a curiosidade deles. E isso foi uma forma que nós encontramos para deixar o livro mais atrativo para eles poderem ir para a leitura. Por trás de cada história tem sempre uma mente brilhante por trás. E é óbvio que existem vários contos fantásticos a serem lidos e escritos até mesmo por você, que pode estar aí atrás dessa tela. É agora que a gente vai conhecer um pouquinho mais com os escritores que a gente entrevistou aqui na Bienal, como é que é a sua inspiração, o que de fato eles fazem com os personagens e de onde vem toda essa criatividade. Me conectar com outras pessoas que sentem o mesmo amor que eu por histórias de fantasia. Eu acho que foi isso que me deixou motivada a escrever. Porque escrever por escrever, eu acho que é uma coisa que não te dá tanta animação quanto você saber que outra pessoa vai ler. Então eu acho que ser escritora é isso. É você querer se conectar com outros leitores. Os personagens são os que mais nos identificamos nas histórias. Por isso, perguntamos às autoras um pouco sobre o seu processo de criação e desenvolvimento. E o que as leva a escrever tão bem esses personagens que amamos. É você colocar no papel vários sentimentos e várias experiências suas ou de outras pessoas, mas várias coisas que você carrega dentro de você e precisa transbordar de alguma maneira isso. Eu falo que eu tenho fragmentos de mim em todas as minhas protagonistas. Elas têm algum pedacinho delas que sou eu, sabe? E os meus meninos, eles são uma mistura de vivências de pessoas que eu conheço, sim. Então todos eles são fragmentos de coisas que eu já vivi ou pessoas que eu conheço e de mim também. E a Kalina tem muito de mim, coisas que nem eu percebia. Todos os personagens têm características que eu percebo que são um pouquinho mais do meu interior, outras que são mais do meu exterior. Então sim, com certeza. De que todos os estandes da Bienal têm uma alta procura, não se tem dúvidas. As grandes editoras estão a todo vapor com os principais lançamentos e ativações personalizadas. Mas aqui, na Cabana Vermelha, nós não temos só um dos painéis mais procurados, como também um dos menores, curiosamente. As filas estão sempre virando a esquina, quase invadindo o espaço de outras editoras. E além do mais, aqui é a casa de vários autores independentes que estão começando a ganhar o seu espaço. Eu sempre escrevi independente e geralmente romances mais de 16 ou mais de 18. Só que no ano passado eu decidi escrever um romance adolescente, enviei para a Cabana Vermelha e a Cabana Vermelha gostou muito da história e decidiu publicar. Então eu estou achando a experiência, a minha primeira experiência em editora no Abenal e eu estou achando a experiência incrível. Muito mais alcance, as pessoas conhecem mais, veem mais, sabe? Em busca do meu livro. Então eu tento fazer um desenvolvimento diferente, com personagens mais fortes, com personalidades mais palpáveis, pessoas não tão boas, pessoas não tão más, pessoas como nós. Então eu tento colocar os clichês dentro de um desenvolvimento mais original, com personagens mais reais, como eu e você. A Bienal conta com 211 expositores, 350 autores nacionais e 33 internacionais. São esperados 600 mil visitantes durante os 10 dias, entre eles, 120 mil estudantes. De Casa Nova, o distrito Ayambi foi o lugar escolhido para receber o encontro literário. A organização fez diversas mudanças na estrutura do local. Aqui tem um pouco de tudo. Tem as praças de alimentação que tem aqui no início, que é na rua principal, tanto aqui na frente como no fundo, né, do pavilhão do Ayambi. Tem apoio, tem caexa para os expositores. A gente tem lá fora, no sambódromo, também o pessoal que dá toda a estrutura para as caravanas, para as crianças que estão chegando aqui na feira. Então todo o apoio é 100%, né? Tem aqui a direção, que são para os autores, que vão dar autógrafo na feira, também nos estandes. Cada posição a gente tem ajuda do Posso Ajudar, aqui dos staffs, para estar dando esse auxílio para o pessoal que está vindo visitar. O maior evento literário nacional acontece esse ano em São Paulo. A Bienal do Livro reúne milhares de apaixonados por livros, quadrinhos e cultura no geral. A 27ª edição começou no dia 6 de setembro e vai até o dia 15 do mesmo mês. Os horários para visitação durante a semana vão das 9 horas da manhã até as 22 horas. Já nos fins de semana, o evento é das 10 horas da manhã às 22 horas. Porém, no último dia, o encerramento é às 21 horas. E os ingressos variam entre R$ 35,00 e R$ 17,50. E os ingressos variam entre R$ 25,00 e R$ 25,00.